Vem aí no programa é Delson Moura da TV, Igor Tavari Eu tô solteiro já tem mais de mês, tô, tô, tô de volta pra vocês Eu me libertei já tem mais de mês, tô, tô, tô solteiro outra vez Quem me quer, quem me quer, diz aí, quem me quer, quem me quer, diz aí, quem me quer, quem me quer, diz aí Joguei a aliança fora com os amigos, vou curtir quem me quer, quem me quer, diz aí, quem me quer, quem me quer Diz aí, quem me quer, quem me quer, diz aí, hoje eu vou beijar na boca e pra balada vou sair Tô de boa, tô de boa, tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa, tô top bonito pra quem vou sofrer à toa Tô de boa, tô de boa, tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa, tô top bonito pra quem vou sofrer à toa Eu tô solteiro já tem mais de mês Tô, tô, tô solteiro outra vez Eu me libertei já tem mais de mês Tô, tô, tô de volta pra vocês Quem me quer, quem me quer, diz aí Quem me quer, quem me quer, diz aí Quem me quer, quem me quer, diz aí Joguei a aliança fora e com os amigos Vou curtir quem me quer, quem me quer Diz aí quem me quer, quem me quer Diz aí quem me quer, quem me quer Diz aí onde eu vou beijar na boca E pra balada eu vou sair Tô de boa, eu tô de boa Tô curtir na vida conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top bonito pra quem vou sofrer na toa Tô de boa, tô de boa Tô curtir na vida conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top bonito, pra quem vou sofrer à toa Tô de boa, tô de boa Tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top bonito, pra quem vou sofrer à toa Tô, tô, tô de boa Tô top bonito, pra quem vou sofrer à toa Para todo o Brasil, no programa Edelson Moura, na TV Igor Tavares Meu amigo, que prazer em receber você